Olá pessoal, eu sou a Maria Amélia e quero compartilhar com vocês o Tamanduá Bandeira. Olha que lindo! Ele foi embora porque ele percebeu a minha presença. Sempre a gente vê esse Tamanduá passando por aqui. Ele é um animal que se alimenta de copinho de formiga. Ele tem umas patas tão interessantes que parece que tem outro bicho com ele. Olha que lindo! Ele tem umas patas muito engraçadas, parece que tem um ursinho. Quando eu vi eu achei que eram dois bichos. Olha que interessante! O pato dele parece um bichinho. Então pessoal, vamos respeitar a natureza, respeitar o Tamanduá Bandeira. Porque ele tem direito à vida. A hora dessa sim é a hora que ele se alimenta. Um abraço a todos e muito obrigada. Compartilha este vídeo.